Bom dia pessoal, pela graça de Deus essa manhã tô aqui ó, comecei a botar as pedras agora, né? E que Deus abençoe a todos vocês, né? Com paz, com felicidade, tudo de bom, né? Essa pedra aqui é antiderrapante pessoal, é mais complicado pra mutar pessoal E a medida dela O Emerson, o Emerson, o Emerson Eu espero que o corte dela é errado, Emerson Querida Zé? Uhum O corte dela é errado, olha lá onde já deu o corte daquela Hum? Mais pequeno E aí pessoal E aí pessoal Quer cortezinho, agora eu vou ter que fazer mais a massa aí Depois eu mostro mais pra vocês Pronto pessoal Tá aqui ó, tem que ver o corte ficando, né? Essa pedra aqui é antiderrapante pessoal Pra limpar a massa É rojão, viu? O dedinho já feriu, tem que cortar isso Muito melhor uma pedra aqui com a melhete Muito melhor uma pedra aqui com a melhete E aí Eu gosto de passar pessoal Pra tirar Uma sete de massa da Que fica na Na aberta da pele Mas não dá certo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Demorado mas Direitinho O que pode reclamar? Deixa eu ficar devagar Deixa eu ficar devagar Vou colocar a massa Vou colocar a massa Para que Essa pele é complicada. Ela é oca no meio. Na borda ela é fixa bem, só que no meio ela fica fofa, né? Ela é meia oca, né? Muito bem. Eu não sabia, pessoal, essa palavra. O que? Meu nome? Fixa. Fixa. Fisca. Fisca bem, pessoal. Fisca bem, ela na borda. Olha aí. Agora ficou bom, né? Olha aí, pessoal. E depois eu mostro mais, pessoal. Olha aí, pessoal. Olha aí. Terminei aqui, ó. Viada de pedra de fora a fora. Não é tão pequenininha, não. Não é, amigo? É. Tem uns 14 metros aí, eu acho, entende? Aí agora eu vou começar por aqui, pessoal. Cuidado da perna aí, meu filho. Não é lagarta. Olha, pessoal. Não sei como ele não botou a mão em cima, olha. Vem pra cá, Zé. Vira pra cá. Tem pro lado de cá, homem? Grave lá de frente, pro pessoal ver. Que lagarta. Ih, pessoal. Ele trouxe a cerâmica e não viu como não botou a mão em cima dessa lagartóia pra ir. Nunca tinha visto, não, dessa daqui, não. Eita, pessoal. E essa tem o quê dentro dela, ó? Vai, bota mesmo de perto, Zé. Tem umas bolinhas. Tem umas bolinhas dentro, pessoal. Me encerra. Eita, chega. Eu tô me arrepiando, pessoal. Nossa. Isso queima, viu? Ainda bem que eu peguei em cima, não viu? Pra vocês que não sabem, pessoal. O nome dessa lagarta é... Lagarta que queima. Ela veio da NASA. Ela não tava aqui. Veja a NASA, essa lagarta. Olha, pai. Que marinha. Culé, eu não posso fazer nada. Eu prefiro que você sinta a dor do que eu. Vou tirar com a culé, pessoal. Ô, gente. Ela deu um pulo, pessoal. Olha. Nossa. Parece um uriço, pessoal. Cheio de caroço. Vai ver, mostra. É dura, Zé. O pelo dela. Tá vendo, pessoal? Olha. Olha. Cheio de caroço. Nem ela mesmo tá sentindo... Nem ela mesmo tá gostando dos pelos que tem. Até ela mesmo tá cheio de caroço, por mais dos pelos. Pois é, pessoal. Eu não vou matar ela, não. Porque ela come inseto, pessoal. Entendeu? Ela mesmo que voa assim e pega o morcego voando. Coisa incrível. É. Incrível mesmo. Vem, pessoal. Tá lá. Ela vai comer o capim agora. Lá embaixo. Vem. Ué, a chanurinha. Tá queimando, ó. Tá queimando. Eita, pessoal. Pois é, pessoal. Agora eu vou começar o meu serviço agora aqui, né? Tá mais perto. Fé em Deus. Pronto. E... Tá aqui, ó. Se tiver que a gente gravou daqui pra cá, agora vamos gravar lá pra cá. Né, mano? Uhum. Olha lá. Pegar um cinchuzinho. Essa mesma largura aqui vai pegar lá no final. Ó, largura só. Vou pegar o trincho. E aqui vai pegar também trincho, ó. Vou pegar trincho aqui também. Pechuzinho na frente. Tá rodinhando. Porque eu deixei os trinchos tudo pro canto da parede. Né? Ele não queria uma metade de pedra aqui, não, pessoal. Porque realmente ia ficar feio uma pedra... Um pedacinho de pedra aqui, né, Zé? Era. Aqui, ó. Ia ficar feio, pessoal. Um pedacinho de pedra aqui. Aqui, ó. Ia ficar feio. Né? Meu menino limpou a pedra e eu tô melando, pessoal. E ela é carrasquente. Ontiderripante. Ela é ontiderripante, pessoal. Ela é... É. Ela sendo ontiderripante, ela não... A pessoa não desliza. Né? É, né, né. Já da área de serviço, ela é um pouco meio... Queispa. Ela é queispa. Ela nem é derrapante nem é lisa. É queispa. É queispa. Meu filho foi livramento de Deus, viu? Ali queispa, né? Por você não ter colocado a mão naquela lagarta, viu? Porque meu filho ia... Ia sofrer nele. Não. Misericórdia, meu pai. Graças a Deus, meu pai. Que agradeço por esse livramento. A meu filho, né? Porque... Deus disse, não, coloca a mão mais pra cima. Aí Deus pegou na mão dele assim e colocou a mão dele mais pra cima. Pra ele não pegar na lagarta. Que misericórdia. Tu viu isso naquela hora ali, não foi só? Foi. Só quando eu deixei ali. Olha pra ali. Meu pai do céu. Mas Deus é muito maravilhoso, pessoal. Eu amo esse Deus. Eu amo esse Deus. Graças a Deus. Pois é, pessoal. Vai dar uma paradinha agora que ele vai buscar pedra agora, né, Emerson? É isso aí. Cuidado, viu? Agora vamos usar direitinho, né, Fernando? Elas são assim, pessoal. Juntam uma na outra assim. Mas, mesmo assim, ainda entra escorpião. E eu só abri a caixa e peguei lá. Não tinha olhado, não, direito. Só vinha olhado porque ele tava aí. Quando eu coloquei aí, eu via lá. Elas, pessoal. Mesmo... Mesmo ela coladinha uma na outra assim, ó. Ela entra escorpião aqui dentro. Fica com escorpião. Aí por isso que... É. Tem que olhar, né? E aqueles que hoje de... De cobra, né? Que chama lacral, né? O lacral... Tem canto que o pessoal chama escorpião de lacral. E eu chamo lacral aqueles bichinhos que nem... Um emboar cheio de perninha. Se ele se morder, dá febre, fio de cabeça. Dá tudo. Que uma pessoa não goste. Pois é. Tenha cuidado, meu filho. Depois é, pessoal. Depois eu mostro mais pra vocês. Pronto, pessoal. Já comecei a aplicar. Lá pra cá, ó. Se você ver os cristãos, eu vou deixar pra depois. Tem a corte de pedra. Já tô deixando aqui a medidinha certa aqui, ó. De cada... Cuidado aí. Ó. De cada... Uma pedazinha aqui, ó. Seu medidor tudo certinho. Né, ó. Tá vendo? Ó. Na hora. Tudo certinho aí, ó. Show de bola, pessoal. Aí, agora, ó. Esse recorte que a gente tô falando vai ficar pra depois, né? Porque demora muito, né, pra cortar ainda, né? É verdade. Já essas pedras maiores, já adianta mais o serviço, né? Não, não é maior não. É tudo muito só, né, as pedras. Não, é tudo igualada mesmo. Eita, Zé. Aí, pessoal. Aí, encaixa logo que nem manteiga na bolacha e a bolacha na manteiga, ó. Agora, essas pedras são fáceis, cara. Se bater demais... Termina. Tem que ficar na botulau com muita agamaça. Até não esborra logo as beiradas. Tem que ficar na ultiminha. Se bater demais, termina quebrando, né? Quebra, quebra, quebra. Quebra, quebra, quebra. Quebrou não fez isso. Olha. Tá aqui agora no brancinho, né? Olha aí. Tá de boa. Olha. 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 Aí vai na... na... na hora, perto. Olha. 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 Olha aí. Olha lá. Não tem nada na minha. Mas olha que é a outra, pessoal. Ainda não tem nada mais que a outra. Aí fica com essas... diferenciazinha bem pouquinho aqui fica nas tabuqueiras, eu gosto de mostrar, certo é? só diferenciazinha bem pouquinho, que elas são maiores é, não dá nada, só como vai ter reboco aqui pessoal, ela vai sair no reboco, não é? é aí tá certo elas são, as cabeças dela são todas, o bico dela não são cortado certinho no quadro não, é meio arredondado é, é porque ela não é mais, essa pedra não é de segunda pessoal, eu acho que ela já é de terceira não, mas hoje é quarta ah hoje é quarta, tá certo a pessoa disse que hoje é quarta, certo mesmo eu disse que sou pai, na minha presença mas é, e do seu Chico né, aí tem que ter resenha né aí, tu caiu no olho, foi? caiu a agamaça no olho pessoal, agora vou botar uma serão no olho agora pronto pessoal, show de bola e depois eu vou mostrar mais como fazer mais agamaça pronto pessoal, vou mostrar aqui um detalhe assim meio complicado e tá dando trabalho né é justamente esse daqui ó aquele dali também vai dar um trabalhozinho mas eu vou recortar a pedra e já falei com o patrão né o patrão disse, não seu Chico, faça aí que você vê que dá certo aí aí eu vou ver se eu tiro menos essa daqui ó aqui pegar assim eu vou tirar essa outra aqui também ó cuidado aí meu filho, para não cair de costa olha, essa outra aqui também talvez é para tirar também né não é, vai pegar do mesmo jeito né é, do mesmo jeito do mesmo jeito aí ó aí agora eu vou ver o que eu faço aqui pessoal ó vou dar essa arredondada aqui pessoal ó vou dar essa arredondada aqui ó vai ficar certo né vou ver o que eu vou fazer aqui ó olha aí aqui ó na matrita porque faz um pouco de zoada pessoal mas vocês vão entender né olha tá aí daqui tá aí daqui tá aí daqui tá aí daqui de modo da poeira ali tem que ver pronto vai ficar o pouco aí 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 Pronto, pessoal, depois eu morro. Pronto, pessoal, graças a Deus que demoraram. E o que deu pra fazer foi isso aqui hoje, pessoal. Porque os quadros tem que ter tirado, né? E essas pedrinhas aqui, ó. Pedrinhas assim, ó, complicadinhas. Pode pisar, moço, por dois lados lá. Ficou bom, não foi? Ficou. Pois é, pessoal, olha lá o restante lá que falta, né? Que é o acabamento. Esse estinchuzinho é meio complicadinho. Amanhã, talvez, eu termine isso aqui. Porque tem esse recortezinho de pedra, né? Pois é, pessoal, graças a Deus. Tem mais que agradecer a Deus. E agora tá muito, ó, tá chovendo, né? Vou pra casa. E lá a gente vê o que a gente vai fazer ainda hoje. Né, Márcio? É isso aí. Pois é, pessoal. Bom dia, pessoal. Tô aqui mais uma vez, né? Na rostinha da gente. E vou continuar limpando o matinho por aqui. Tem bastante matinho por aqui sempre que tá chovendo, gente. Como vocês podem ver lá no fundo, né? Tá nublada as nuvens. Já choveu hoje de manhã. Pode ser caindo a chuva agora durante o dia. Mas aproveitando a estiadinha, vou ficar por aqui continuando, né? Limpando essa rocinha. E meu dia a dia hoje vai ser esse. Meu começo do meu dia, né? De tarefa aqui no nosso cintinho. Vai ser limpando esses matinhos. Continuando, né? A macaxeirinha tá bonitinha e o mato tá um pouquinho grande. Assim, a maneira de falar, né? Não tá esses matos todos, não. Mas é bom limpar, né? Pra ficar limpinha, organizadinha a roça. Conforme eu for fazendo por aqui, eu vou mostrando a vocês. Esse lado aqui dessa rocinha, né? Agora de manhã... Tá finalizada, né? Terminei aqui. Agora eu vou dar continuidade. Continuando pra cá. Esse lado aqui, né? Que falta. Limpar. Conforme eu for fazendo, né, pessoal? Eu tô mostrando a vocês. A nossa rotina, o nosso trabalho, o nosso dia a dia por aqui. Sempre trabalhando a nossa roça, organizando as nossas coisas por aqui. E conforme eu for fazendo, eu vou mostrando a vocês. Fiz uma parte, tô mostrando, né? Que eu já terminei essa rocinha do feijãozinho maior. Agora eu vou limpar o lado de cá. Olha, pessoal. A gente limpou essa rocinha e o capim tá crescendo muito pra cá, do pasto, né? Eu vou dar uma organizada também nessa cerca, gente. O capim que tá passando pra cá, né? A gente limpou a roça, mas o pasto daqui do lado de baixo desse pasto onde tem o poço, né? A parte do terreno do poço, o capim que tem tá passando pra cá, pra dentro da roça. Aí eu vou ter que dar uma organizada aqui, né? Aparar ele até fora, gente. O lado de lá, como tem gado pastorando, né? Tem uns gado aí do povo, desse terreno aí, do lado da gente, né? Aí o capim tá passando muito pra cá, não. O pouco que tem e depois eu vou dar uma organizada também. Mas essa parte aqui, como vocês tão vendo, tá crescendo bastante pra cá. E como eu tô limpando a roça e se não tirar, aí ele vai crescer pra dentro da roça. Aí eu vou dar uma organizada aqui. Depois eu mostro a vocês como é que vai ficar. Porque não adianta eu limpar a rocinha e deixar o capim passando pra cá. Aí eu já paro e boto pras galinhas esses capim. Olha, pessoal. A cerca aqui que eu disse que ia organizar, né? Terminei. Tá tudo limpinho. Dei uma parada com o facãozinho, né? No capim que tava passando pra cá. Como eu tô limpando a roça, Não ia ficar bom deixar esse capim passando pra cá, né? Parte dele botei pra galinha e outra parte botei ali. Pra aqueles gatos ali embaixo que eles tão comendo. Essa parte aqui é onde eu tô limpando a roça. É onde tem mais urgência, né? Porque não adianta eu limpar os matinhos da roça e esse capim tá passando pra cá. Aí tá tudo limpinho já, né? E tô mostrando a vocês que eu finalizei essa organização aqui dessa cerca do meio, né? Que divide o hectare da nossa classe e esse hectare aqui do poço. E como vocês podem ver, gente, o tempo aqui muda muito. Já vem chuva de novo. Mas é assim mesmo, né? Organizei aqui já, né? E vou ficando por aqui. Depois eu mostro mais alguma coisa pra vocês. Olha, pessoal. Vou mostrar pra vocês a organização que eu fiz, né? Aqui por dentro dessa roça. Maravilha que fica tudo limpinho, né? Fica muito bonito tudo limpo. Os aceiros do cercado tá limpo. Aqui também, gente, na roça. O mato que eu tirei. Tá tudo limpo. Uma maravilha, graças a Deus. Como vocês podem ver. Então, pessoal. A gente gosta das nossas coisinhas assim, organizadas, limpinhas, né? Só a lavoura. O volume de mato que tava demais. Eu tirei, pessoal. E como eu mostrei a vocês ali, né? Onde a gente bota e cobre de terra e já vai servir de adupla na nossa lavoura depois. Quando o tempo ficar estiado, vai ser uma cobertura, né? De solo. Nas lavouras. Aquele mato que anda poder, sei lá. Maravilha que fica, né? A roça é toda limpinha. Aí, parte dessa roça que faltava limpar de ontem, eu finalizei e já terminei a limpeza dos matinhos que tinha por dentro. Olha a maravilha que fica. Tudo limpo, né? A diferença, né? Essa aqui ainda tem mato. Falta limpar, né? E essa outra que já tá limpa aqui, organizada. Como vocês podem ver, uma diferença grande. Então, aqui já tá terminada. A limpeza dos matinhos que tava demais. E depois eu vou continuar limpando por aqui, né? E eu mostro a vocês, conforme eu for fazendo. Olha, pessoal. Nessa tarde ainda continua assim nublada, né? Com jeito de chuva ainda. Aqui vem chuva. Deu uma estiadinha agora, mas tá nublado. E vai chover de novo. E pra nossa meditação nessa tarde, eu vou ler aqui em Provérbios 1º, 33. Que o Senhor fala assim, Mas quem me ouvir terá segurança e viverá tranquilo e não terá medo. E nem terá motivo para ter medo de nada. Então, esse Deus lindo e maravilhoso é a nossa segurança, né? Então, vamos confiar inteiramente nele. Que tudo quanto a gente precisar, ele vai fazer. Porque esse Deus é lindo e maravilhoso. E eu louvo e agradeço esse Deus maravilhoso todos os dias da minha vida. E da minha família aqui, cada um de vocês que tá aí do outro lado. Todos os moradores da terra que têm fôlego de vida, glorifiquem e exaltem esse Deus maravilhoso. E somos gratos a esse Deus maravilhoso por tudo. Pronto, pessoal. Cheguei agora do serviço, né? E meu filho, graças a Deus. E agora eu vou pegar umas páias de bananeira ali, pessoal, pra fazer o grude de goma, né? Uma escrita quer saber como é que se faz o grude de goma. Aí, como eu já fiz e eu postei pra vocês verem, né? Aí eu agora vou fazer e vou mostrar no vídeo, né, meu amigo? É assim, pessoal. E meu amor também quer saber como é que faz, né? Que fizesse, não foi? Não, você e a sua família que faziam muito o bolo, aí você deve saber fazer o grude de goma. É, muito bem, pessoal. Agora eu vou pegar as páias de bananeira, tá? Ela não pode ter... nenhuma farta. Mas essas páias aqui, pessoal, estão rachadas. Quando ela está rachada assim, ela não presta. Eu vou lá no outro pezinho de bananeira, pessoal. Eu vou capar uma folha dela. Ó, tá bonita essa daqui. É a banana pão, né? Ó, bonita. Bonita mesmo. Então, eu vou capar essa folha aqui dela. Não vai fazer fácil, tá? Não, não. Pronto, pessoal. Essa daqui já dá pra fazer o bolo. Né, meu anjo? Vai sim. Pronto, pessoal. Eu vou cortar esse bico que está... Vim. Cortar esse daqui, ó. Pronto. Vou levar só esse, pessoal. Pra passar na água também. Tem que lavar ela. Lavar bem lavadinha pra ela não... Não ficar... Pra ver. Eita, bela. Tu estava onde, bela? Ela estava nem no mato. Não foi? Está toda molhada, amor. Pois é, pessoal. Agora vamos dar uma paradinha. Que agora a gente vamos fazer o... O... O grude, né? O processo do grude. Né? De grude. Depois eu mostro. Pronto, pessoal. Era pra ter mostrado, mas aqui eu botei... É... Menos de meio quilo de goma. Nenhuma banda e meia de coco. Não foi isso, amor? É... É... Que quase... É... O coco raspa de compreta aí, mas... Falteu um pouquinho, né? Pra ser compreta. Aí o senhor colocou sal, alguma coisa, também? Não, sal não é agora, não. Sal depois. Deixa eu misturar aqui, né? Um pouquinho. Nós tuas vezes vai pegar e mais coco, hum? Essa quantidade de goma que você botou, eu acho que já varia um ponto, porque não caiu muito, não é? Os bolinhos que a família dele, o Marcelo, ainda continua fazendo e vendendo, e o pai dele vendia na época, não é? É... Não precisa colocar água, porque a própria água que tem no coco vai dar o ponto do bruto. Não precisa colocar água porque a própria água que tem no coco vai dar o ponto do bruto. O nome é... é grude mesmo ou tem outro nome? É... A gente vendia como grude de goma. O pessoal comprava bastante. Meu pai, meu pai foi... Ele fazia muito bolo, pé de moleque, palafrão, bolo de macaxeira, bolo de... Bolo de milho também, ele fazia. Fazia de tudo pra vender. Pois é pessoal, vou dar uma paradinha e depois a gente vai mostrar mais. Pronto pessoal, tá preparada a massa aqui, foi meio quilo de goma, aliás, menos de meio quilo de goma, né? A metade de meio. Foi a metade de meio quilo de goma, foi uma banda e meio, aliás, um coco. Um coco pessoal, como tem um coco. Eu peguei outra, outra bandinha, né? É, aí eu tive que pegar outra bandinha pra... Pra completar, porque a massa não tava ficando muito úmida não, né? Pra essa quantidade da metade de meio quilo é um coco completo. Um coco completo. Metade de meio quilo de goma, metade de meio quilo de goma raspa um coco, né? Mistura bem, uma colher de chá, daquela de chá de sal, mistura bem. O certo não é tanto com mexer com uma colher, pessoal. A pessoa tem que mexer a massa com a mão, né? Não pode nem mexer na batedeira. Se mexer na batedeira, ela vai ficar muito mole. Não pode. Não pode. Se mexer na batedeira, fica muito mole. Porque o coco, ele contém a água, né? O coco, ele contém aquela água. Aí fica... Quanto mais mexe, mais mole fica o coco. Tem que mexer em acordo... Com uma farofinha que dê pra modelar os bolinhos, assim, né? Aqui, ó. Vem, ó. Aí. Minha mãe fazia assim o grudo. Meu pai, minha tia, né? Fazia assim, ó. A massa tem que ficar assim, né? Aí a gente cobre com a palha da banana. Como a folha da banana eu tenho... Fiquei até com dó de cortar a palha da banana, porque a bichinha tá começando... É... Como é que de... Desenvolver agora. Tá desenvolvendo agora, né? Aí... A palha tá pequena, mas... Quanto mais a palha maior... Mais melhor. Porque... Esses bolos é assim. A gente... Meu pai... Eu tô enrolando ele assim, mas ele tá... Tá pequeno. Tá pequeno. Ela tem que ser enrolada assim. Não entende? Como vira bem. Aí como a palha é grande... Aí a gente enrola ela aqui, ó. Tá. E dá outra droga por baixo. Aí dali já leva pro forno. Porque... Que o peso dele... O peso dele assim, ó. Vou mostrar. O peso dele assim, por debaixo... Aí... Não tem como a folha sair. Na pintura do fogo ele já fica sequinho. Não tem como mais ela sair. Né? Aí por isso que eu digo. Quanto mais o bolo... É a folha maior... Mais melhor fica. E qual é o propósito dessa... Folha de bananeira? Nesse bolinho? Porque... Ele não... Não gruda na chapa. Ele não gruda na chapa. E se a pessoa botar, ele vai grudar na chapa. Vai queimar ligeiro. Vai ficar um gosto diferente, pessoal. Não dá certo. Tem que ser na palha da banana. Viu? E agora eu vou levar o forno ali. E lá eu mostro a vocês como é que vai ficar. Pronto, pessoal. Olha aí. É... Na chapa. Né? Na chapa quente. Olha aí. Ó. Logo, logo ele vai ficar... Pronto. Olha. A palha da bananeira já tá... Já tá soltando. Tá ainda? Já tá soltando. Aí vai ter que... Demorar mais. Quando ele tiver douradozinho. Vou mostrar pra vocês como ele vai ficar no ponto. Pra vocês verem. Aí a massa tá... O jeito de fazer é isso. É. O jeito de fazer é isso. A palha de banana, quanto mais maior... Mas melhor fica. Que ele fica abafadinho. Entendeu? A pintura dela ali vai... Vai por dentro. Vai cozinhando a massa. Olha. Como tá aqui. Pronto. Como tá aqui agora. Olha. Tá filé aí. Vai ficar na moda esse... É de... Esse grude. Né? Grude de goma. Ó. No coco. Vai ficar uma delícia. Depois vocês vão ver e vão provar... Se deliciar ali com a gente. Com café. Pronto pessoal. Vou mostrar aqui ó. Como ficou um lado dele né. Aqui ó. Olha. Olha aí o grude. Ele pode ficar mais douradinho um pouco. Fica uma delícia pessoal. Já tô aqui. Eita. Pra terminar pra eu tomar com um cafezinho. Né manjo? É sim pessoal. Fica muito delicioso. O meu amor nunca tinha feito não. Nunca tinha feito. Ela nem sabia. Já provei bastante. Esses grudinhos. Lá com a família dele. Foi. O pessoal lá em Maceió vende bastante. Foi. Pronto aí. Bolinho. Que é chamado grude. Grude. Pronto aí. E a palha tava virado? É um bolinho que a massa fica escaldada né. É. Fica escaldadazinha a massa. A goma. A goma com coco. Olha. Fica uma delícia. Vocês vão ver. Aqui. Pode fazer. Meio quilo. Menos de meio quilo de goma. Um coco. Uma colherzinha de chá. De sal. Mexe. Quando ela tiver. Grudando que nem um bolo de feijão com pimenta. Na mão. Aí vocês. Tá na hora do ponto dela. Ir ao fogo. Fazer os bolinhos. Fazer os bolinhos. Desse tipo aqui ó. Eu tô fazendo pequeno. Pra. Porque a palha da bananeira tá pequena. Né. Elas tão assim pessoal. Hum. Aqui eu coloquei a massa. Eu coloquei um bolinho daquilo aqui. Mas tá toda limpinha. Essas manchinhas dela mesmo. Da. Da folha mesmo. Entendeu. Mas tá uma delícia. Aí tem que fazer assim. As bolinhas. Aí daí. Bota no. Na folha da bananeira. E vira. Pronto. Acabou. Fica show de bola. E fica gostoso. Né meu anjo. É sim. Quem não tem a chapa quente. Que nem ele tá fazendo ali. Numa assadeira. Também dá certo. Né. Dá certo também. Numa assadeira de alumínio. Dá certo também. Agora com a palha da banana. Se deixar ela assim. Ele não presta não. Ele fica esturricado. Fica um negócio meio. É borrachudo. Borrachudo. Pronto pessoal. Borrachudo. Passa não. Vai queimar antes disso. Queima. E gruda na. Na assadeira. Viu. Tá ali ó. Tá. Tá quase no ponto de novo ele. Pessoal. Eu vou virar pro outro lado. Tirar essa macina aqui. Olha. Vou virar ele de novo. E vocês vão ver ele. Olha. Entende aí. E o fogo tem que tá abaixo ou outro? Pra esquentar a chapa logo. É pra aumentar logo o fogo. Deixar topado. Mas. Como a chapa já tá quente. É bom dar uma diminuída dele. Né. Que. Ele vai aquecendo. Em acordo com a pintura da chapa. E o fogo também. Olha. Tá aqui já. Olha aqui. Já tá no ponto pessoal. Ele aqui ó. Fofinho. Ele fica meio durinho né amor. É. Mas essa direitinho assim na palha da banana. Depois vocês vão provarem né. Vão se deliciar. Já já vocês. Vão se deliciar. E depois eu mostro. Pronto pessoal. Tô assando ele aqui na palha da banana. Olha como é que ele fica. Olha. Repara olha. Trocantezinho. Tá vendo ó. Uma delícia o grude fica aqui ó. Já sei aqueles tudinhos. Depois vou colocar numa. Num pratozinho. Pra. Vocês verem melhor né. Como é que ele fica né. Ele fica assim ó. Ó. Bota assim ó. Depois ele vai dando. O ponto. Tá uma delícia. Tá uma delícia mesmo. Viu. Vocês vão ver como é que. Como é gostoso. Meu pai vendia muito isso aqui. Vendia. Tapioca brasileira. Vendia. Grude. Vendia pé de moleque. Palafrão. Bolo de macaxeira. Farinha d'água. É. Vendia farinha d'água. Né. Porque hoje ninguém faz mais. Farinha d'água. Ela. É. Agoma no coco. Aí deixa. Bota no forno de farinha. Começa a mexer. Até dar o ponto. Ela fica bem amarelinha. Da cor desse. Desse. Grude que tá aqui. Ela fica bem amarelinha. A farinha. Que nem a gente come essas farinhas assim. Só que ela fica mais farocuda. Pro modo coco. Que bota bastante coco. Ficou uma delícia. Meu pai vendia muito. Graças a Deus. Criou a gente assim. Com balade. Na cabeça. Vendendo. Bolo pelo meio de arroz. Era. De pé. Pois é pessoal. Depois eu mostro. Como é que vai ficar aqui. O. O ponto dele direitinho ali. De se deliciar com café. Pronto pessoal. Tá aqui o bolo. O grudezinho de goma. No coco. Né. Meu anjo. Já expliquei pra vocês. É uma delícia. Uma escrita minha. É. Pediu a receita. E eu fiz né. É. Menos de meio quilo. Pra um coco raspado. É. Uma colherzinha de chá de sal. E mexer bem. Até ele ficar aquele. Grudezinho. Que faz só um bolozinho. Perfeito na mão. Né meu anjo. É sim pessoal. E fica só delícia né. E se quiser colocar meio quilo. Coloca. Tem que colocar dois cocos. Né meu amor. É sim. Pra metade e meio quilo. Tem que ser um pouco né. É. Pra dar o ponto certo. Pra dar o ponto certo pessoal. Olha. Fica uma delícia. Com cafezinho. Olha. Eu vou até botar logo. Eu vou até botar logo o cafezinho. Convido pessoal. Eita. É mesmo. Tá tão gostoso que eu já ia me esquecendo. Eu se empolgou. Eu gosto demais pessoal. Gosto. Gosto. Gosto muito. É muito gostoso. Meu pai vendia muito. Que nem eu disse né. Meu pai vendia muito isso aí. É. Tirado daí. E botado numa bolsinha de meio quilo. Né amor. Quilo. De meio quilo né. De meio quilo. É. De meio quilo. Aí botei ele dentro. E arruma dentro do balar. E vai vender. Pessoal chegava e dizia. Tem grudo seu Pedro. Pai disse. Tem. Agora aqui tem grudo amigo. Aí pronto. Aí ele. Porque assim que ele saia de casa com o balar. Pessoal batia logo em cima. Não dava tempo nele. E ia pro outro canto. Tem grudo seu Pedro. Tem. Tem grudo. Tem tapioca. Tem beiju. Tem torrado. Torrado de goma é muito gostoso. Ainda vou fazer o torrado de goma ainda pessoal. Vou pra vocês verem o torrado de goma. Pois é pessoal. Tá aqui o grudo. E vou. Convidar cada um de vocês. Pra se deliciar aqui. Desse. Grudo maravilhoso. Né. Grudo de goma. Muita gente conhece por outro nome né. Não sei se é outro nome aí. Mas. Em Maceió mesmo. É grudo. Grudo de goma. Então. Vou. A mostrar pra cada um de vocês. Hum. A trocância que ele fica. A trocância. A trocância. A trocância. A trocância amor. O seu Chico que entende o porto de goma. Olha. Torradinho. Olha. Olha. Olha como ele fica. Olha. Olha. Hum. 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 Vai provar. E aí, meu amor? Muito gostoso, gente. Fica bem fofinho. E ele chega, fica com gosto da da palhazinha da banana. É? E nem fica salgado, nem fica doce. Não, fica muito gostoso demais. Certo. Estou convidado para se deliciar dessa delícia aqui, ó. Cada um de vocês, ó. Tem muito aqui ainda, viu, pessoal? Ó, tem pequenininho. Esse já foi tirado. Esse aqui também é trocantezinho. Esse outro aqui, ó. Enroladinho na parte da banana. É uma delícia, pessoal. Esse grudezinho de goma. É uma delícia mesmo. Estou convidado, pessoal. Cada um de vocês para se deliciar dessa gostosura. Viu? Estou convidado. Com cafezinho quente. Em nome de Jesus. Estou convidado vocês. Está aqui o grudezinho de goma. Vem, pessoal. Vem provar mais leu aqui. E que tera? E o Andes? Está muito gostoso, gente. No friozinho, está fazendo com o cafezinho quente. É delícia, pessoal. É delícia. Nossa, eu me lembro do meu pai, de minha mãe, de minha tia. Eu tenho uma tia, por parte de mãe, ainda está viva. Ela já fez muito bolo. Fazia muito bolo mesmo. Os pessoal vendem para ela no meio da rua, com balaio. Vivia de bolo. Meu tia, a Bíblia também. Minha tia, a Nita. Hoje a filha dela é quem está fazendo essas coisas. Não é, meu anjo? Ela já não está mais entre nós, mas a família continua, né? Com essa cultura de fazer esses bolinhos. E outras receitas de bolo que eles fazem também. Beiju, né? Beiju. tapioca. Várias coisas eles fazem. Sai com balaio. Broa, né? Faz broinha também. Brasileira, né? Brasileira, pessoal. Brasileira no coco. Pouco que é gostoso demais. Pois é, pessoal. Estão convidados. Está uma delícia. Espero que vocês gostem. Viu? E recebo o abraço, primeiramente, desse Deus lindo, né? Dos anjos e do Espírito Santo. Não é, meu anjo? Não é, sim. E recebo também, nessa tarde, o abraço de seu Chico, e dona Quitéria, e de Wemerson, né? E todos fiquem com Deus, pessoal. Tenham uma noite maravilhosa na presença de Deus, que Deus ilumina todos vocês, levando para cada um de vocês tudo de bom, felicidade, saúde, prosperidade, tudo de bom. E até amanhã, pessoal. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.